Na cidade de Inhapim, uma loja foi alvo de um furto durante esta madrugada. Reparem na imagem gravada por uma câmera de monitoramento que o rapaz se abaixa e tenta levantar a porta de aço fazendo força. Ele não consegue, né? Ele não consegue dessa forma aí, mas com o passar do tempo ele entorta a porta de aço e consegue entrar no estabelecimento. E dentro desse estabelecimento, esse rapaz sai levando uma quantia em dinheiro, folhas de cheque e também um televisor de 32 polegadas. Esse caso aconteceu na região central de Inhapim e a polícia faz o rastreamento para prender esse suspeito que furtou uma loja no centro da cidade durante a madrugada.